Tem tempo, o compasso é formado por alguns tempos, vamos pôr um compasso de 4 tempos, dá pra contar de 1 até 4 aqui, de modo contínuo, por exemplo, posso começar assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tem que soltar sempre no tempo 1, você calcula, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí se você conseguir manter assim essa contagem não falando mais na mente, você acaba tendo mais facilidade pra tocar, pra poder interagir com as músicas. Então, se tocar esse telefone é meio que intuitivo, então você tem que ter, tem que ter uma boa audição e sentir a música. Se você perceber que aqui tá, por exemplo, atrasado, você precisa acelerar, mas não de uma forma brusca, tem que ser pouquíssimo, independente da maneira que você usa só, da dinâmica que você usa aqui também é bem importante. De acordo com o que tá tocando ali, você calcula o movimento. Aqui. Aqui. Então, ele é branco, isso aqui é música eletrônica, isso aqui é reculado, e nem sempre se encontra quem gosta de música eletrônica com gosta de Apple, mas, assim, não tem problema nenhum, dá pra fazer os dois estilos, né? Aí tem uma outra técnica que eu já tava passando, que tava com dois discos iguais.